E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Galã morre aos 46 anos após ataque cardíaco e centenas vão para a porta do hospital se despedir. Olha só galerinha, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e também deixar o seu comentário aí, as suas condolências a esse triste acontecimento, onde o luto é sempre um sentimento difícil de se lidar, como já falamos aqui, perder um ente querido faz com que muitos fiquem tristes ou pelo menos entrem em uma reflexão. Quando morrem personalidades, artistas ou esportistas, esse sentimento costuma ser compartilhado com vários, foi o que aconteceu com centenas de fãs que se aglomeraram na frente de um hospital ao saberem de seu ídolo que estava internado. Aquela altura, as notícias já não eram tão boas. Bunete Rajakmar, de 46 anos, teria sido diagnosticado com ataque cardíaco por um médico da família. O ator foi levado às pressas para um hospital da cidade, em Bangalore, na Índia, mas apesar dos esforços e dos médicos para tentarem revivê-lo, já era tarde. Não demorou muito para que sua morte fosse confirmada. O país entrou em uma completa comoção. Apesar dos procedimentos avançados e tentativas prolongadas, o paciente continuou sem responder. O grupo de médicos usou todos os esforços para salvá-lo. Ele foi declarado morto às 14h30, horário local. Diz o comunicado divulgado pelo hospital de imprensa, conforme noticiou até mesmo a CNN, tamanha fama do artista. Olha aí, galerinha, mais uma notícia lamentável para vocês. Não se esqueça aí de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima conexão. Um abraço! Eu vou ficando por aqui. Obrigado.